Sempre fiz a cama onde a deitei Mas já sabias que era frágil Apontaste logo ao meu peito Sem olhar, sem olhar para mim Nada fiz, eu nada mudei Deixei quebrar o que era frágil E os pedaços eu juntei Sem olhar, sem olhar para mim Então diz-me, para que dar voltas e voltas Se tu já sabias que era frágil Foram dias, foram noites Em que voltava a ser frágil Esses dias já se foram E tu vais, vais olhar para mim Se eu vi o espelho a falar E eu acabei por me encontrar No final de contas É o final que conta Não me lembro como aqui cheguei Mas agora que já me encontrei E no final de contas É o final que conta Então diz-me, para que dar voltas e voltas Se tu já sabias que era frágil Oh, yeah Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Então diz-me para que dar voltas e voltas Se tu já sabias que era Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh